Já em evidência aqui, bem relevante, né? Que é o compromisso, em primeiro lugar, da pessoa com Deus, né? Exato, com certeza. Você tem que estabelecer uma ordem de valores na sua vida. Sim. Tem que estabelecer uma ordem de valores na sua vida. E isso é responsabilidade sua, individual. Exato. O que é mais importante para você hoje? Eu estabeleci minha ordem de valores. E procuro cumprir. A importância é o meu Deus. Sim, com certeza. Que sustenta, que me mantém, que me dá rumo. Que tudo, que me salvou, que me libertou, que tudo isso, né? Então, meu Deus, é o mais importante. Um adendo nisso aí, pastor, eu acho que vale a gente ressaltar que tem gente que... A gente sim tem que colocar Deus na frente de tudo na nossa vida. Agora, tem muita gente que coloca a igreja na frente da família. Eu vou chegar lá. É a escala de valores. Sim. Então, o mais importante é você estabelecer na sua vida essa escala de valores. O mais importante é Deus. Minha comunhão com Deus. Não abra mão da minha comunhão com Deus para nada. Eu me lembro, quando ainda trabalhava fora na empresa, sempre tinha as polêmicas, os problemas, discussões. Aí eu respondia da seguinte pé. Olha, enquanto a empresa não estiver agredindo a minha integridade física, a minha integridade moral e a minha fé, ela me paga para trabalhar para ela. Eu tenho que obedecer as regras dela. Sim. Então, é assim. Sim. É assim. Então, minha comunhão com Deus está em primeiro lugar. Depois, o meu cônjuge, meu cônjuge, tem que valorizar o meu cônjuge. Aí você vai partir para a comunhão com os meus irmãos. Né? Os irmãos na igreja e tudo. Aliás, depois do cônjuge, isso pode ir para a família, o restante da família. Isso. Sim. Os filhos e tudo. E depois, então, os irmãos. Aham. Para depois virar a igreja como instituição. Sim. A igreja como instituição. Agora, é verdade que quem está em comunhão com Deus não vai abandonar a sua igreja. Não vai deixar a sua igreja de lado. E nem sua família. Não vai abandonar também a família. É. Não vai. Eu estou vendo algumas pessoas agora no período de pandemia. Até a Regina encontrou uma determinada pessoa agora na rua. Aham. E, pessoal, alegou.